Olá, eu sou o cidadão de bem, temente a Deus, heterossexual e família tradicional. Você até vai ter notado que eu subi por um tempo, pois eu estava procurando um emprego. Eu, como acredito na velha e boa meritocracia, sei que é meu lugar por direito, como cidadão classe média branco, a ter um bom emprego, a ter todas as beneses, que esse governo maravilhoso está causando na nossa vida do cidadão comum. Afinal, esse governo maravilhoso tirou todas aquelas reis horríveis, que dava muito privilégio para o trabalhador, a ponto de torná-los vagabundos e fazia os pobres patrões sofrerem, por isso que os patrões não arrumavam nenhum emprego para a gente. Agora que esse encerramento de leis, o cidadão de bem como eu pode arrumar um emprego, começar por baixo, e claro, com a meritocracia, chegar até o topo, até o cargo mais alto da empresa, sem precisar ser filho, herdeiro, sem precisar, se quer ter um sobrenome chique e bons contatos, porque a meritocracia funciona! Ou é pelo menos o que eu repito, todo dia na frente do espelho de manhã, para não dar um tiro na própria cabeça! Não, eu não posso pensar assim. Segundo o meu coach, esses pensamentos de luta de classe, cidadãs como nós não conseguimos chegar no topo, é tudo papo furado. Afinal, é só você ter uma ideia excepcional e inovadora, que você sai de baixo e chega lá em cima. Eu só não sei porque o meu próprio coach não teve essa ideia inovadora e excepcional, e não se matou de trabalhar 16 horas por dia sacrificando o almoço, e agora desiste um carro muito melhor do que aquele páreo. Bom, é... é... bom, deixa isso pra lá! É patrocinado por... Coxinhas e Pato Ideais para shows de marionete e jogos da seleção O MBL adverte, molho de pimenta e ketchupina recomendados, por serem vermelhos. Mas enfim, hoje eu vim aqui, é claro que vocês sabem, defender esse governo maravilhoso, porque é questão de honra e orgulho, defender até o fim, a opção que escolhemos nas eleições, de fazer autocrítica, sem fizer sequer uma criticazinha, porque temos que admitir que a coisa não está feia, que está tudo indo bem, está tudo certo, porque senão a gente vai admitir que escolhemos mal, muito mal, e isso fará muito mal para a nossa consciência. E é muito mais fácil culpar a desgraça, é muito mais fácil culpar o PT por qualquer coisa que não esteja funcionando, e o nosso governo maravilhoso só não está melhor por, claro, existir esse partido nefasto no Brasil. Ah, ficamos com a consciência tranquila, nos sentimos muito menos estúpidos. Por exemplo, tudo que dá errado na minha vida, eu culpo o PT. E é esse mesmo, eu acabei broxando, e já logo, antes da minha esposa ficar com uma cara desapontada, eu já gritei, E o Lula, e o PT, acha que ele nunca broxou? E ela entendeu, funcionou maravilhosamente, porque ela virou de lado e dormiu tranquilamente, sem reclamar de nada. Nem sequer se incomodou quando ouviu eu chorar e ter umas crises, me sentindo menos homem. Ah, que mulher maravilhosa. Mas até que foi muito bom. Como diria meu coach, temos que olhar o lado positivo das coisas. Transar faz muito mal, pois diminui nosso testosterona. Por exemplo, no dia seguinte, se eu acordar feliz, relaxado e satisfeito com a minha vida sexual, Como eu poderia ter raiva e tesão para lutar por um emprego novo nesta vida desgraçada? Aposto que é por isso mesmo que esses esquerdistas são tudo um bando de vagabundos, Porque eles devem trazar muito, serem felizes e relaxados. É por isso que eles não têm raiva e ódio como cidadão de bem, Que sem essas duas coisas, não conseguirá bater uma panela no próximo protesto, Querendo derrubar na unha o STF. Mesmo mesmo, eu faço uma convocação a vocês. Cidadão, cidadões, baladas, sei lá como se fala. Não transem nunca mais. Faça como eu e o presidente. Pois isso te dará raiva e rancor para a vida. A ponto de conseguirmos lutar pelo país de maneira mais eficiente. Por falar em lutar, soube que o nosso presidente luta contra um câncer. Fiquei muito puto quando ouvi o esquerdista dizer Nossa, é a primeira vez que eu vejo um câncer ter outro câncer. Ah, mas eu não deixei barato e falei na cara dele. Olha, se o nosso mito é um câncer, ele é um câncer muito mais poderoso, Muito mais tóxico que o próprio câncer que ele tem. Isso aí, presidente! Seja um câncer mais tóxico e mate seu próprio câncer. Ah, com essa mensagem brilhante e otimista, Eu encerro o vídeo de hoje desejando para vocês um feliz Natal. Mas só para vocês cidadãs e bem que acreditam naquele Jesus loiro, De olhos verdes, de tolux, definido, Que todo bom cristão ocidental acredita. E não aquela versão esquerda e asquerosa. Que Jesus é negro, tem o cabelo caracolado, preto. Ou aquele Jesus gay. Que blasfêmia, que ódio! Mas eu sei que o amor e a redenção de Deus é maravilhosa E mandará um câncer para todos esses blasfemadores da fé cristã. Ah, sim, Jesus. Se Deus manda câncer para aqueles que blasfemam, Significa que Bolsonaro tem câncer porque... Corta essa partilhosa! Assim é o meu canal, eu sou um cara muito legal. Curtam também as minhas redes sociais. Tchau, 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 tchau!